Você vai ouvir o programa Combate Rock, música, informação e pancadarias, apresentação de Marcelo Moreira e Maurício Gaia. Terceiro bloco desse programa Combate Rock, dedicado a uma entrevista que nós realizamos, eu acabei realizando com o cantor e guitarrista Ivan Sader, da banda Trem, Trem com N no final, banda interessante que acabou se transformando aí, era uma banda tributo ao rock dos anos 80, que agora finalmente, depois de muito tempo, depois da pandemia, está saindo aí com duas músicas autorais, na verdade nem tanto autorais, a recuperação de músicas que não fizeram tanto sucesso da carreira dos integrantes, que tem o Mingau do Trajo a Rigor também, tem integrantes de bandas do gente que passou pelo Charlie Brown Jr., como baterista graveto, enfim, a banda está resolvendo entrar no mercado autoral, está lançando, lançou duas músicas, Não Se Entregue e O Tempo, e a gente foi conversar com o Ivan Sader, que é o vocalista, sobre a história da banda e sobre os projetos a partir de agora, vamos ouvir então a primeira parte da entrevista, e no final a gente escuta uma das músicas autorais aí da banda. Vamos ouvir então. Programa Combate Rock, conversando nesse momento com o Ivan Sader, músico, radialista e um monte de outras coisas mais, ele vai dizer aqui pra gente, está aí confirmando e consolidando o TREM, T-R-E-N, não é o TREM de trilhos, enfim, de metrô, projeto bacana de tributo ao rock nacional, que está aí com música autoral. Ivan Sader, muito obrigado por receber o Combate Rock, seja bem-vindo. Pô, irmão, prazerzaço estar aqui com vocês, poder falar um pouco dessa, da trajetória do trem, um pouquinho de música, bater um papo legal, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. E aí, também, é radialista, Kiss FM também, irmãos nossos, Evaldo, Ritchie, Samuel Canale, Bruno Suter, quem mais, Marcelo Andreassa, todos eles aí. Só gente fina. Só gente boa e que costuma trabalhar junto com a gente, vamos falar um pouquinho de tudo, vamos começar com o TREM, tá? Vamos lá. Era um projeto legal de tributo ao rock nacional, não só nos anos 80, mas tributo generalizado e tal. O que que deu em vocês agora, música autoral bacana, projeto que vai além do que vocês estavam fazendo? Então, contar rapidamente como é que surgiu o TREM. Logo depois que aconteceu toda aquela tragédia com o Tchali Brown Jr., eu acabei conhecendo o Graveto, o Marcão, na época, e aí a gente se aproximou e resolvemos montar um projeto que começou ali com o Marcão, o Graveto, a Lena e eu, e aí por conflitos de agenda, não deu pra gente seguir muito em frente, e aí o Graveto e eu resolvemos montar o trem. Era só nós dois, a gente recebia guitarristas e baixistas convidados. E a gente resolveu fazer um tributo ao rock nacional pra homenagear, tocar bastante música do Tchali Brown, homenagear a história que o Graveto teve na banda, homenagear os nossos amigos do rock nacional. E isso foi de 2014 até 2018. Em 2018, eu reencontrei o Mingau, depois de muitos anos, que a gente tinha se conhecido já em 98, 99, e como a gente recebia convidados no baixo, na guitarra, o Fred já tava fazendo já há um tempinho ali com a gente, eu falei, pô Mingau, vamos fazer um show com a gente, encontrei, ele falou, pô, que legal, contei pra ele do projeto, ele adorou. Aí ele falou, quando que é o show? Eu falei, semana que vem. Só isso? Só isso. E falou, caramba, eu falei, relaxa, meu. E o trem sempre foi uma coisa muito tranquila, assim. Eu falei, relaxa, a gente vê aí o que você já toca do rock nacional, a gente vê o que a gente toca, a gente chega num repertório em comum e vamos lá, só pra se divertir mesmo. E mesmo com essa diversão, a agenda do trem sempre foi muito cheia, sempre foi uma coisa muito requisitada, né? Quando a gente fez esse primeiro show, nessa formação, a gente brinca que deixou de ser um projeto e virou uma banda, uma unidade, porque a gente teve uma sintonia muito grande entre os quatro, assim. É uma coisa meio rara, de todo mundo se dar bem, a banda inteira, sabe, feliz, a gente pode dividir o quarto, eu posso dormir com o Mingau, eu dormir com o Fred, eu dormir com o Graveta, é a mesma coisa. E a gente teve uma energia muito forte juntos, né? E o Mingau falou, caramba, cara, adorei. A gente falou, quer ficar fixo? E ele falou, quero, o Fred também ficou fixo, aí virou o trem com essa formação que é a formação original hoje. E o Mingau, desde o início, falou, cara, a gente precisa gravar um trabalho autoral com essa banda, é muito legal tudo isso, e ele sempre ficou batendo nesse martelo, de 2018 a 2020, a gente não tinha gravado ainda, aí veio, a gente tava começando a se convencer de gravar, veio a pandemia. Dois anos parados, quando a gente voltou agora, o Mingau falou, pô, vamos gravar, vamos gravar, a gente resolveu gravar, entramos no estúdio, um dia fizemos tudo, em uma semana o som tava pronto, em 12 dias já tava nas plataformas digitais, já tamo tocando em show, e aí a gente agora criou gosto pelas coisas, pelo processo de criação, né? E vamos agora lançar mais singles ainda, tamo já ensaiando, programando outras músicas pra quem sabe virar um primeiro disco, assim, do trem, que já é coisa do passado, né? Virar disco. Pandemia, como é que vocês se viraram? Vocês estão bem? Vocês estão legais? Conseguiram retomar as atividades com o trem na boa? Sim, o trem, a gente ficou parado, durante a pandemia a gente ficou sete meses sem fazer nada, exatamente sete meses sem fazer nada, e aí começaram a pintar aqueles eventos de drive-in, você tocava pros carros, né? E aí a gente foi fazer um evento, a gente se encontrou, tocamos, fizemos dois ou três eventos desses, fizemos o aniversário da Kiss no Tom Brasil também, formato live, fizemos algumas lives corporativas, mas foi muito pouco perto do fluxo de agenda que o trem tem. E aí, deu aquela parada de novo, né? 2021, final do ano começou a voltar, agora 2022, graças a Deus, a gente tá com a agenda, assim, de volta como era. Bastante show. E a pandemia foi difícil, né? Cada um se virou do jeito que deu, o Mingau ainda continuou no The Noite, né? E a gente foi se virando do jeito que deu aí, todo mundo. Como é que vocês estão conciliando as agendas? Você, porque o Mingau tá lá no Ultraja, Rigor, gravando no The Noite, vocês têm as suas agendas, você trabalha também aqui na Kiss FM, enfim, como é que vocês estão conciliando tudo isso? Então, o Mingau, ele grava de segunda e terça, né? No SBT, o The Noite, o meu programa na Kiss é toda terça-feira também, é uma data que é muito raro de ter show, né? Quando tem show, uma viagem de terça, eu consigo deixar o meu programa gravado, né? Boto, não faço ao vivo, deixo gravado. E o Traje, o Traje é uma banda que já não toca, não toca muito, não tem uma agenda. O Roger escolheu fazer poucos shows, né? E então a agenda do Mingau é um pouco mais aberta pra isso, pra ele poder dar mais atenção pra agenda do trem. Que acontece também com o Klein, que tem a banda dele, o Pad, né? Então, a gente acaba tendo a agenda mais livre pra fazer isso. O Graveto também tem outros projetos, que também não de autoral com outras pessoas, que também não tem uma demanda de agenda grande, mas agora, por exemplo, o Charlie Brown Jr. vai fazer uma turnê de celebração, né? Não vai chamar Charlie Brown Jr., mas é os músicos que fizeram parte da banda. Então, talvez vai chocar uma agenda ou outra, mas a gente, quando choca, a gente tem grandes músicos aí, amigos que cobrem, faz um sub pra gente. Música autoral, né? Em 2022, a gente sabe que o consumo de música mudou, né? As pessoas, os hábitos musicais mudaram, embora as bandas ainda continuem compondo, continuem gravando, continuem gastando, né? Na produção. O consumo de música mudou. A questão financeira muda em relação à questão de vocês produzirem e não serem remunerados pela venda da música, né? Pois bem, como é que o trem encara essa questão? Como é que vocês trabalham em 2022 essa questão financeira e os hábitos musicais completamente modificados o que era, de repente, 10 anos atrás? Sim, antigamente você gravava, gastava um dinheiro, mas você vendia disco, né? Tinha uma volta desse investimento. A gente tem a sorte de ter um produtor musical na banda que é o Fred, o guitarrista, né? Então o Fred já é um produtor musical. A gente tem um... O Mingau tem um estúdio dele, né? Na casa da mãe dele, onde nasceu o Rato de Porão. Então a gente tem um estúdio, temos um produtor, a gente não quis investir muito dinheiro no trem, até porque o trem é uma bagunça organizada, a gente se diverte, é um show alto astral pra caramba, assim, tá todo mundo dando risada, a gente se sacaneia no palco. Então o trem a gente vai... A gente fala que a gente vai fazendo as coisas sem pensar, né? Então foi o que aconteceu. A gente foi pro estúdio do Mingau, o Fred levou o equipamento que ele tem de gravação, gravamos, tiramos a batera do graveto no dia, que ficou um baita som. E aí depois a gente foi no... O Fred tem um home studio também, fomos no estúdio do Fred, gravamos voz, baixo guitarra, ele mixou, mandamos pra masterização, na verdade a mixagem e a masterização foi o genro do Mingau que fez. Tudo em casa. Tudo em casa. Então a gente fez... Foi tudo muito caseiro essa produção nossa. Não que a gente não investiria, mas a gente quis... Como o trem não nasceu como uma banda de autoral e a gente fez um laboratório desse... A gente falou, meu, não vamos gastar nada, a gente fez bem a gente mesmo, caseiro, e funcionou. As pessoas que estão ouvindo aí acho que estão gostando do som. Nessas mudanças que a gente observou desde 1990, anos 2000, né, esse século, a gente percebe que a forma como se divulga a música também é diferente, né? Todo mundo se reunia, não sei se é da sua época, Ivan, quando a gente se reunia aqui, ó, a banda de tal, o negócio vai tocar na rádio hoje. Todo mundo junta no rádio, né, ou no rádio do carro e tal. Hoje o rádio tá no seu celular, tá no streaming e tal, né? A forma de divulgação é diferente, né? Como o trem tá divulgando... A gente tá fazendo um programa de web radio aqui, falando de combate rock e tal, tem o streaming. Como é que vocês sugerem pra que as bandas comecem a divulgar a música? Vai direto pro streaming? Vai direto pro YouTube? Ou ainda tem aquele friozinho na barriga e fala, pô, atenta lá na Kiss. De repente você liga lá e fala com o Samuel Canales, fala lá com o Rich e com o Ivan e de repente dá pra enfiar ali a música. Como é que é hoje pra você e como é que você fala isso pra garotada? Olha, divulga a música. Qual é a melhor forma de começar? Assim, os lançamentos hoje estão... A gente tem essa política do pré-save, de lançar nas plataformas digitais e ter aquele... Espera, é sempre sexta-feira, né? Virada de quinta pra sexta, meia-noite sai a música. Isso é muito legal, mas é... Você tá divulgando ali dentro do teu público, né? Exato. A gente, o Trem, por exemplo, a gente lançou primeiro na Kiss a música, o Trem. A gente lançou entrega e saiu tocando duas semanas antes, a gente fez o inverso e depois foi pro streaming. Tá, tá. Mas, por exemplo, eu toco bandas independentes no meu programa. São versões, mas assim, é um espaço onde eu consigo divulgar as bandas. Eu falo, ó, essa banda X, esse artista aqui, ó, fez um puta versão diferente de Beatles, mas eles têm um trabalho autoral maravilhoso. Entra lá, conhece o trabalho autoral deles e, de vez em quando, a gente até lança alguma música ou outra de alguns artistas em primeira mão. Eu consegui... Apesar do programa não ser isso, eu conheci uma banda maravilhosa de Nova York chamada Demon City Masters. Os caras estão numa crescente e eu consegui. Falei com o Evaldo. A versão dos Beatles. Eles fizeram a versão dos Beatles e eu lancei um autoral deles no meu programa, no Rock de Versão em Primeira Mão, e foi sexta-feira para as plataformas digitais. A rádio ainda, assim, pra mim, é um veículo fascinante. Então, não desiste de tentar tocar na rádio. Manda. Aqui tem o programa do Clemente, tem o Autoral Brasil com o Marcel. Manda. Eles tocam os lançamentos. E eu ouvi o seu som na rádio pra um artista, eu tenho isso, carrega e é muito gostoso. A música soa diferente. Então, a gente, como artista, não pode perder esse brilho, essa magia que é o rádio. Pra encerrar, então, conversa com o Ivan Sader da banda Trem. Vamos lá, vamos escutar. Vamos escutar a nossa porrada. Não se entregue. Pois bem. E pra quem quiser entrar em contato com vocês, pra shows, pra... Como faz? O trem, o Instagram do trem tem arroba trem com N de navio no final, underline oficial. Ali na nossa bio tem o telefone de contato, tem e-mail pra você poder contratar pra shows. Maravilha. Agradecendo mais uma vez, Ivan Sader, recebendo o Combate Rock aqui pra essa entrevista muito legal, que extrapolou o tempo. Mas tudo bem, a gente vai se virar lá pra editar. Certo, Maurício Gaia, meu companheiro. Vire-se. Grande abraço. Obrigado, irmão. Abraço pra todos. Valeu. Foi um prazer. Tire o sorriso das palavras amagas pra me reprimir. Pegue, leve, alegre e toda dó, se pique pavor pra me assustar. Me avise se o fim estiver por perto pra recomeçar. Quantas chances eu perdi de seguir sem culpa? De não ter levantado a voz para mudar a situação. Julgamentos feitos, tiros vêm em minha direção. Se supere, pois o mundo não está ao seu favor. Hoje eu recebi como há tempos não fazia. Revelei todos os pecados e pedi perdão. Nada se transforma se não vier de tempo. Nada se transforma se não vier de tempo. Nada te conforta se não há verdade. Nada te incomoda se não for errado. Nada se resolve sem acreditar. Não se entregue. A luta não começou. A luta não começou. Se supere, pois o tempo não está ao seu favor. No faith eu precisar. Se você procurar. Se никак em Bubble Ventures. Não se adantar. A luta não está ao seu amor. Freer realmente esta hora. Então acho que vergon museu.